Olá pessoal, olá, boa tarde, tô aqui de surpresa pra fazer uma live pra vocês. Raquel Educação Canina, se você é novo aqui, acompanha aqui a página, eu sempre faço uns vídeos bem bacanas falando sobre dicas, questões de comportamento canino, adestramento, enfim. E hoje eu vim aqui pra gente falar sobre cães medrosos, cães inseguros. Eu vou falar sobre cinco coisas que são cinco dicas importantes pra vocês trabalharem com seus cães medrosos e cães inseguros por aí. Pode ser você que tem o seu cão inseguro, mais medroso dentro de casa ou se você é um profissional e tá pegando um caso um pouco mais complicado que a questão da insegurança e do medo. Eu acho que esses casos são realmente os casos mais difíceis, são casos mais complicados. Cães muito medrosos, muito inseguros, são cães que retraem muito e dão bastante trabalho na hora dessa interação, na hora dessa integração pra vida doméstica e a vida urbana. Muitos desses cães vêm de situações um pouco complicadas e alguns vêm filhotes mesmo, um pouco mais medrosos, um pouco mais inseguros e acaba sendo um pouco mais desafiador trabalhar com eles na esfera comportamental. Então vamos listar as cinco coisas que eu acho que vão valer a pena pra vocês considerarem, pra vocês que tem casos de cães assim. Primeira coisa que eu acho das mais importantes pra quem tem cães medrosos e cães inseguros é vocês entenderem o conceito de existir. Muita gente tem dificuldade com esse conceito, muita gente vê um cão medroso, vê um cão inseguro e de cara vai em cima dele. Oi, Bi! Boa tarde! Olá, pessoal, tá chegando aí. Boa tarde pra vocês, obrigada por estar aqui acompanhando ao vivo. Então, muita gente acaba se deixando levar pelo lado emocional e acaba querendo engajar demais fisicamente com esses cães. Ai, tadinho, ele tem medo, eu vou pegar ele, vou trazer ele pra ficar comigo. Ai, eu vou pegar ele, eu vou abraçar ele, eu vou beijar ele, pra mostrar pra ele que tá tudo bem. Isso é um dos maiores erros que se pode cometer, principalmente com cães medrosos e inseguros. Primeiro, porque pode ser um grande risco pra você. É muito comum cães com esse grau de medo e insegurança retraírem o máximo que eles podem até eles se verem numa situação onde eles se veem meio que encurralados e a única alternativa que eles têm pra fazer você se afastar deles é te morder, ir pra cima de você. E isso pode ser uma coisa muito complicada, né? Então, é um risco que eu não quero que vocês corram. Qualquer profissional que já trabalhou com cães mais medrosos... Olá, Andy, tudo bem? Qualquer profissional que já trabalhou com cães mais medrosos, cães mais inseguros, pode até estar que existe uma linha muito fina entre até onde o cachorro aguenta esse forçado espaço dele e até onde ele vai se ver numa situação onde ele não tem nenhuma outra alternativa ele é obrigado a ir pra cima de você e te morder pra você se afastar. Então, considerem o fato do existir. O que é que é existir? Existir é você ter o seu cão na sua presença, é você estar com ele sem engajar necessariamente com ele. Pra cães inseguros, isso é super importante, porque o que você mais quer é que o seu cachorro saia desse estágio, essa prisão mental que faz com que ele não se mova, com que ele não engaje com as pessoas, com que ele não seja curioso, porque, na verdade, está todo mundo sempre em cima dele. Então, você tem que dar esse espaço e permitir que o cachorro venha até você. Então, existam mais. Você está na sala, você está assistindo televisão, você está trabalhando, tenha o cachorro perto de você, e pra isso a gente pode usar uma guia e deve usar, principalmente dentro dessa fase. Use uma guia, coloque ele no place, ou no tapetinho, ou na caminha dele, como vocês quiserem chamar esse exercício. E mantenha o cachorro ali, sem engajamento. Você não precisa conversar com ele, você não precisa dizer que você tem dó dele, você não precisa dizer que você se compadece com a situação dele, que você quer beijar e abraçar ele pra ele se sentir bem. O que ele precisa agora é ganhar confiança. Essa relação de confiança com o dono é muito importante, principalmente pra cães inseguros. Muitas vezes esses cães são colocados em casas de família, que acabam acreditando que esse amor todo, todo esse carinho, toda essa atenção, vai fazer com que o cachorro saia desse estágio. E, na verdade, não é nada disso, às vezes até o contrário. Isso faz com que o cachorro retraia até mais. Então, pratiquem existir. Você vai jantar, põe um tapetinho no cachorro ali, sente na mesa pra jantar. Ele tem que existir, ele tem que começar a ver a dinâmica da casa, a dinâmica das pessoas e existir ao redor delas. E aí a gente já entra no segundo ponto, que é justamente casa junto com o primeiro, que é a questão do respeito de espaço. Muita gente tem dificuldade de ver o cachorro parado, quieto, deitado, observando. Muita gente vê isso como, ah, o cachorro tá deprimido, o cachorro tá triste, o cachorro não tá feliz. Cachorro feliz não significa cachorro excitado. Cachorro feliz não significa cachorro elétrico, agitado, latindo o tempo inteiro, pulando nas pessoas. Isso não é felicidade. Isso é adrenalina demais. E isso, na minha opinião, é um comportamento ruim e invasivo. Quando você tem um cachorro medroso e inseguro, é um cachorro que não exatamente se sente tão bem no espaço que ele tá. Então, ele quer respeito de espaço. É por isso que esses cachorros acabam mordendo algumas pessoas quando elas chegam muito próximas dele. Quando elas entram, vão diretamente em cima do cachorro por a mão. Então, existir, o conceito de existir, tá de mãos dadas com a questão do respeito de espaço. A questão do respeito de espaço, ela vale não só pro universo doméstico, mas como pro universo social. Na verdade, as duas coisas são válidas pros dois lados. Existir no universo doméstico e social, e respeito de espaço no universo doméstico e social, é muito importante pra esses cães. E aí é onde entra o seu grande papel aí, como ser humano, de advogar pelos dois lados. Então, você tem que ser a pessoa que vai zelar pelo espaço do seu cachorro. Quando você faz isso primeiro em casa, você vai zelar com os seus membros da família, com as suas visitas. É, querida, que saudade de você! Você vai zelar pelo espaço dele, você vai zelar pelo espaço das suas visitas também. Então, você vem visita na sua casa, não necessariamente, principalmente em casos de cães inseguros, tá, gente? As visitas não precisam ir até lá, não precisam cumprimentar o cachorro, não precisam querer falar com ele, nem ver o quanto ele é bonito. Elas precisam ver, olhar o cachorro de longe e respeitar. Esse é o primeiro passo pra esse cachorro começar a ganhar confiança, principalmente pra cães que têm medo de pessoas. Esses casos são casos extremamente desafiadores. E são casos onde o cachorro realmente tem uma possibilidade grande dele morder alguém. Porque ele não tá acostumado com esse tipo de interação, ele não convidou essas pessoas pra interagirem com ele, e ele deixou bem claro que ele zela pelo espaço dele. E aí falta você, como ser humano, ter certeza que você... Hoje vai ter live sim, Guia. Hoje mais tarde vai ter perguntas e respostas. Com certeza vamos fazer esse aqui, só pra não perder essa ideia, quanto ao caso, um pouco parecido com esse. Eu acho que é válido a gente falar sobre a questão da insegurança e do medo, mas hoje mais tarde vai ter perguntas e respostas aqui no Facebook e no YouTube também, tá bom, pessoal? Mas pra gente não perder o fio da meada, vamos lá. De novo, só pra reforçar, ponto número um, conceito de existir. Ponto número dois, respeito de espaço em ambientes domésticos e sociais. Aí você pode me perguntar, Raquel, mas ninguém nunca pode pegar no meu cachorro. Não é questão de nunca, mas você tem que avaliar até onde isso é benéfico pro seu cachorro ou não. Eu sempre vejo as pessoas com essa mesma dúvida, com esse mesmo desconforto de impedir que as pessoas... Hoje, na verdade, pedir só, olha, por favor, não engaje com o meu cachorro, ele tá aprendendo um x, y, z. Você pode fazer isso de uma maneira muito sutil e educada. E considere um ponto importante também. As pessoas têm que te respeitar. As pessoas têm que respeitar o trabalho que você tá fazendo com o seu cachorro. Se você considerar nessa hora... Ô, Risa... Manda um beijo pra Azul aí, Tereza. Beijo pra vocês duas. Depois, se você considerar que nessa hora você tem que escolher entre advogar pelo seu cachorro e ser politicamente correto com as pessoas pra você agradar pessoas, eu acho que nessa hora você tem que pensar o que é mais importante pra você. Você pode advogar pelo seu cachorro e simplesmente ser honesto, sincero, e mostrar pras pessoas que o seu cachorro não está pronto pra esse tipo de interação. Eu, na verdade, acho que isso é importante pra todos os cães, em qualquer cenário. É assim que você começa a trabalhar um cachorro com um comportamento mais calmo e sereno ao redor de pessoas, ao redor de outros cães, enfim, de qualquer estímulo que você queira considerar. Mas, em particular, pra cães inseguros... Bárbara, querida, que bom que você tá aqui! Em particular, pra cães inseguros, isso pode ser muito perigoso. Você pode fazer com que o seu cachorro retraia ainda mais. Então, de novo, conceito de desistir e respeito de espaço. Nessa fase vai ser importante vocês trabalharem com a guia dentro de casa. Tem alguns cães que se escondem, tem medo de muita coisa. Pois eu tô com um caso, sim, que é o Valente. Quem me acompanha aqui no Facebook, vocês já devem ter visto umas fotos dele. É um vira-laca super bonito. É meio douradinho, assim. Ele tem medo de tudo. Então, uma parte desse trabalho tá sendo feita nesse condicionamento. Trazer ele mais pro ambiente doméstico. E existir com ele. Existir. Ele precisa existir. Ele precisa estar perto das pessoas da forma certa. Outro ponto importante, e aí eu vou considerar também o exemplo do Valente, que é um ótimo exemplo, mas que vai servir pra muitos de vocês, é a questão de usar a comida do dia só nos treinos de condicionamento. Tem dois casos de cães inseguros. Pode acontecer das duas formas. No início, esses cachorros evitam de comer pra não ter que chegar perto das pessoas. Porém, considere que todos os cães precisam comer pra sobreviver. As partes da natureza deles, eles podem passar um, dois, três dias sem comer em algum momento, ele não tá com fome. Ele não vai precisar comer. E aí é a sua grande vantagem. Muita gente tem pena de fazer esse protocolo, de achar que o cachorro vai passar fome, mas ele na verdade não vai. É só você ter uma noção mais ou menos do que o seu cão come por dia. Se o seu cachorro comer 400, 500 gramas por dia, você pode participar dessa refeição em 3, 4, 5 mini porções, que vão te ajudar nos treinos de condicionamento. E uma das grandes coisas bacanas que vocês podem e devem fazer com esses cães é o que eu chamo de treino de recall, que é você chamar o cachorro pra você. Então, se você tiver com a guia um pouco mais longa, de preferência é uma guia unificada de 1,5m, que você pode ter com o cachorro dentro de casa, sob sua supervisão. A guia vai evitar que o cachorro se esconda, fique embaixo das coisas. Você pode condicionar ele pro place, ou pra um tapetinho, ou pra uma caminha, mas o que você vai exercitar bastante, com mais segurança com a guia, o cachorro vira até você. Então, toda vez que ele se movimentar e vier na sua direção, ótimo, você paga. Pegue aquela mini porçãozinha e dê uma bolinha de cada vez. A comida do dia. Se for a ração que o seu cachorro come, vai ser a comida do dia. Se você fizer comida natural, você pode separar e fazer mini bolinhas, como se fosse mini purêzinhas, e vai usar a comida natural do dia. O importante é o cachorro trabalhar pela comida. Lembre que um cachorro medroso, inseguro, ele fica num estágio meio de congelamento mental. Ele não consegue se mover nem pra um lado, nem pro outro. E fazer ele trabalhar pela comida vai ser uma grande vantagem pra você. Primeiro porque ele vai ter a gratificação de uma coisa que realmente é necessária pra ele, que é a alimentação. E segundo, que ele vai estar se movimentando na sua direção. Você começa a criar uma relação de mais confiança. Não se preocupem no início em fazer coisas mirabolantes. No início, a fase de ensinar e inserir os comandos de obediência e do adestramento que vocês conhecem por aí, não é tão importante nessa primeira fase. Nessa primeira fase, o recall, o chamar o cachorro de volta pra você, é talvez uma das poucas possibilidades que você tem de movimentar o seu cachorro de um lado pro outro. Quando ele vier até você, você paga? Paga e acabou. Muda de direção. Vai pro outro lado. Deixa o seu cachorro com a sensação de quero mais. Eu quero mais engajamento com você. Como que eu faço pra chegar mais perto de você? Veja como você vai conseguir mudar um pouco a psicologia da coisa. Ao invés de você ter um cachorro que foge de você, você vai ter um cachorro muito mais interessado em você. Então, eu sempre gosto de fazer a analogia do... Lembre da gente quando a gente tava na escola e lembre da menina popular da escola, que todo mundo quer estar perto dela. Ou o menino popular da escola. Seja você essa figura pro seu cachorro. Não porque você vai esnobar o seu cachorro, mas porque você vai fazer ele trabalhar pela sua atenção. Diferente de você sentir pena dele e ir atrás dele o tempo inteiro. Só vai fazer com que ele se afaste mais de você. Então, usar a comida do dia vai fazer com que o seu dia a dia com o seu cachorro, a sua rotina diária, seja mais diversificada. E você vai ter várias oportunidades diferentes de trabalhar isso com ele. Faça isso durante um bom tempo. Você vai começar a ver o seu cachorro fazer mais contato visual com você e procurar você mais. Tá mais interessado no que você tá fazendo e o que ele pode fazer pra engajar com você. Pra ganhar, afinal, a recompensa dele, que é a alimentação. Um ponto importante, tá gente? Na hora que o cachorro vier pra você, só pague. Não encha de carinho, não converse, não tente pegar, nada disso. Não é a hora de fazer isso ainda. Agora é a hora de... Ah, tá sendo a edição. Aqui em casa, quando tem festa, quando eu vejo os convidados, eles estão com as minhas bocas. É difícil, tá sendo. É difícil você controlar as pessoas. Mas assim, se você tem cães que são... Que são mais... Deixa eu ver se eu consigo pegar o que você escreveu inteiro aqui. Se as suas boxers são mais soltas e gostam mais de pessoas, lógico que aí você vai estar lidando com o quadro um pouco inverso dele, na verdade. Você quer reduzir um pouco desse engajamento porque você quer tirar um pouco da intensidade. No caso dos cães inseguros, eles têm mais aversão às pessoas, então eles tendem a se esconder um pouco mais. Mas quando você tem um cachorro que é mais dado, que eu acho que é o seu caso, você tem que trabalhar o inverso, na verdade. Bárbara disse, Raquel, tô com um staff de 11 meses que fica louca nos passeios. É um desenforcador, mas tem tanta força, quer tanto correr que tá muito complicado. Bárbara, vamos falar... Vamos pegar essa questão sua hoje um pouco mais tarde no Perguntas e Respostas, só pra não perder o fio da meia daqui. Mas esse é um caso... Eu não sei se o seu... A gente tem que ver se o caso da sua staff... Na verdade, ela tem 11 meses e ela é jovem. Eu não sei se ela tem esses traços aí de insegurança. Muitos cães são inseguros, mas talvez, eu acredito que o seu caso seja mais excitação e mais empolgação. Então, é um pouco inverso, de novo. A mesma coisa que a Tacena falou, talvez um pouco inverso do caso que eu tô falando aqui. Então, são quadros um pouco diferentes. Tacena, é isso aí. Você tem cachorras animadas, agitadas, que são mais super solistas, gostam até demais das pessoas. Então, você tem que trabalhar um pouco da... Reduzir um pouco dessa troca, na verdade, que existe, né? Entre elas e as suas visitas. Porque elas se empolgam tanto com as suas visitas, e as suas visitas são receptivas a isso. Então, quando você vê, já tá um por cima do outro. E gera aquele tumulto, que não é necessariamente negativo, mas não é uma coisa exatamente educada. Faz com que a ideia da visita se torne uma coisa muito confusa. Mas, enfim. Vamos voltar pro ponto número 4 aqui. A gente falou do conceito de existir. A gente falou do respeito de espaço. A gente falou da comida e dos treinos. Isso também vale pra vocês, tá, gente? Lógico, pra Taciana, que falou das boxes. Também pra questão do staff. Mas, lógico, eu tô enfatizando bastante a questão dos cães inseguros. Quando o seu cachorro não é inseguro, quando o seu cachorro é um cachorro mais confiante, mais dado, o que você vai regular a intensidade? Esses cachorros vão fazer questão de vir até você, vão fazer questão de estar com você, engajar com você. Aí é a hora de você regular. Diminuir um pouco dessa intensidade, que a gente já entra numa outra esfera. Ou a gente pode conversar sobre isso na live de hoje mais tarde. Mas, enfim. Ponto número 4. Engajamento de valor. Que casa justamente com o ponto número 3. Quando eu falo da questão da comida do dia e vocês trabalharem o recall e trazerem o cão pra você, eu tô exemplificando uma das formas de engajar com o seu cachorro de forma mais educativa. Eu gosto de falar de, de chamar de engajamento de valor. A diferença de você fazer isso pra você pegar o seu cachorro e só fazer carinho e só fazer afeto, é enorme. Por quê? É o valor desse engajamento. Então, quando a gente fala de engajamento de valor, pra vocês entenderem. Eu não tô dizendo que eu sou contra, que vocês nunca podem sentar no sofá e fazer carinho com seus cães. Mas, muito provavelmente, quem tem cães medrosos e inseguros, vocês têm dois cenários. Primeiro, ou o cachorro não quer estar perto de você. Segundo, ele fica com você porque é ali onde ele se sente seguro. E isso pode ser muito complicado. Você pode, sem querer, tá nutrindo exatamente o que você não quer. Que é essa fragilidade, essa insegurança e esse medo do seu cachorro. Então, tem, de novo, uma linha muito fina aí pra vocês considerarem entre uma coisa que vocês podem e não podem fazer, devem ou não devem fazer. A questão do engajamento de valor, ela é muito particular pra cada cachorro. Mas, pense no que é válido pra ele. Pra um cachorro inseguro. O quanto é válido você... Talvez tenha uma pessoa da casa que o cachorro se sente mais seguro e queira estar do lado. Mas, pense se esse estar do lado faz com que ele relaxe mais ou com que ele fique mais medroso ainda. Eu conheço alguns cães. Eu já atendi um caso, assim, de um cachorro que era um pouco mais arisco. Ele acabou ficando muito próximo com a dona dele. E isso fez com que ele se tornasse um cachorro extremamente possessivo e territorial. E, eventualmente, ele é um cachorro que vai pra cima de todo mundo e agora ninguém pode mais chegar perto dela. Essa é uma das consequências ruins que podem vir a acontecer. Então, essa é uma coisa que todo mundo tem que considerar. Daniel, e aí? Daniel, você ficou tranquilo na caixa de transporte com o Congo recheado enquanto recebeu a visita. Não aconteceu aquele desespero? É, é isso aí, Daniel. Muito bom. É outra alternativa, tá, gente? Eu ia tocar nesse ponto agora que o Daniel falou. A questão do espaço, protocolo que vocês têm pra separar os seus cães. Até pra dar a eles outra possibilidade de engajamento enquanto vocês recebem uma visita. Seus cachorros não necessariamente precisam engajar com todas as suas visitas. Muitas vezes, pra muitos cães, é melhor que você... O que o Daniel acabou de falar. Quem tem e usa a caixa de transporte é extremamente benéfico você ter o seu cachorro na caixa de transporte. E, como o Daniel falou, dá um Congo recheado, deixa o cachorro se divertir lá. Ou dá alguma outra coisa que entretenha o seu cachorro. Ou tem uns brinquedos interativos que soltam bolinha de comida. O que você quiser fazer. Você pode colocar o seu cachorro nesse cenário também. Pra cães inseguros, isso é até melhor, tá? É até mais vantagem pra eles. Lógico que pra um cachorro extremamente medroso e inseguro, você quer graduar pra ele estar no espaço com as pessoas de uma forma mais calma e tranquila. Porque você quer que ele enfrente os medos dele. Então, é importante ele trabalhar nessas etapas todas. Mas o que o Daniel falou é extremamente válido. Eu faço isso bastante aqui em casa. Muitas pessoas que vêm aqui, ou às vezes vem uma pessoa fazer um serviço. Vem um rapaz da NET. Vem um rapaz outro dia consertar minha geladeira. Não me interessa que meus cachorros engajem com o rapaz que vai consertar a geladeira. Então, pra cães inseguros, isso pode e deve facilitar bastante o processo. O que entra na questão do engajamento de valor. O que o Daniel deu um exemplo aí. É uma forma do cachorro estar engajando. Ele está engajando com um objeto. Mas tem mais valor do que ele ficar perdido dentro de casa. Principalmente pra cães mais agitados. A insegurança gera um certo desespero. O cachorro tenta achar um lugar pra entrar. Tenta achar um lugar pra se esconder. Você tem duas etapas. Você pode usar o protocolo da caixa de transporte no início. Mas você também tem que criar um roteiro de inserir, de inclusão. Trazer o cachorro pro espaço e fazer ele tolerar certas coisas ao redor dele. Isso vai ser um grande passo pra inclusão social desse animal. Muitos cães têm medo da esfera social. Às vezes dentro de casa eles se sentem mais tranquilos. Mas na rua, pra qualquer lugar que eles vão, eles ficam mais assustados. E você pode e deve começar a trabalhar com a questão do existir e o seu cachorro tolerar essas coisas no início já dentro de casa. Gina, e aí? Você levou a Lili pra tomar banho? Como é que foi? Você ficou fora do vidro? Me avise, hein? Quero saber como é que foi essa visita. Então, gente, a questão do engajamento de valor, ela é importante assim. Pra gente não perder o fio da meada. Trabalhe no que é necessário. Vou falar dela também, Daniel. Trabalhe na questão necessária, no que o seu cachorro precisa aprender. O que ele precisa aprender? Ele precisa aprender a existir? Então ele vai existir no espaço dele. Então, dentro de casa você tem várias oportunidades. Por exemplo, às vezes tem cães que têm medo de entrar num quarto específico. Ou o cachorro tem medo, já atendia um cachorro que tinha medo de atravessar a cozinha. Então, o jornal, o lugar onde ele tinha que fazer xixi, ficava na área de serviço. E pra chegar na área de serviço ele tinha que atravessar a cozinha. Então, isso era o grande problema da casa, porque a cachorra tinha medo de atravessar até a cozinha. O que a gente fez lá? A gente começou a trabalhar justamente o exercício do place na cozinha. Então, trazer ela pra cozinha foi um passo. Então, é você introduzir com calma, trazer o cachorro pra cozinha, um passo de cada vez, usando a guia. Você faz um pouco de pressão, o cachorro se movimenta, você libera pressão, traz o cachorro pra cozinha. E a gente começou a trabalhar duração na cozinha. A cozinha era pra ser só uma passagem, mas a cozinha acabou virando um ambiente onde a cachorra aprendeu. Primeiro a tolerar e existir, e depois a relaxar naquele ambiente. Então, muitos cachorros têm medo, às vezes, de subir no carro. Então, às vezes, o cachorro tem medo de, sei lá, entrar num cômodo específico da casa. Ou tem medo de entrar em algum lugar específico. Tem cachorros que tem medo de entrar num consultório veterinário, no pet shop, enfim. Tem várias situações específicas. Então, eu acho que é importante vocês trabalharem no engajamento de valor. E esse engajamento não necessariamente é um engajamento adrenalizado, é uma coisa agitada. Muitas vezes, é você pagar pro seu cachorro tolerar certas coisas. Usar a comida do dia de novo nessa fase. Faz muita diferença. Vamos falar sobre o último ponto pra gente fechar e pegar as perguntas que vocês falaram. Que o Daniel falou. A Nola continua mostrando insegurança com estranhos. Lá que se esquiva da aproximação. Assim, é difícil controlar os estranhos com o engajamento. Ela melhorou no pet shop, mas sinto que esse engajamento atrapalha. Entendo que não deve sentir mais o engajamento de estranhos, mas acho que ela deveria tolerar um pouco mais pra ficar bem no pet shop. Daniel, o seu exemplo é um exemplo típico também. Eu tô, na verdade, eu tô atendendo... O que que a Gina falou? Pra tomar banho no pet shop, ele até sentou no banco de espera. Muito bem. É isso aí, Gina. 100%. Tô muito orgulhosa de você, porque eu sei que o seu caso era bem desafiador. Mas é isso aí. É o que eu falei pra você no início. Existir primeiro, pra depois o cachorro relaxar. Você tá de parabéns. Eu tô super feliz por você, viu? De verdade. Daniel, o caso da Nola, o que que acontece? A Nola, ela tem uma personalidade muito parecida com essa Elmira, a gordezinha pequena que eu tô pegando agora. Ela tem um pouco mais de receio, tem uma certa insegurança em relação a alguns estímulos. Lógico que eu entendo que você tem uma expectativa que você quer que ela tolere mais as pessoas, mas você vai ter que, primeiro, fundamentar essa questão do existir. Ela não sabe muito bem ainda como se relacionar com as pessoas, o que que ela faz quando as pessoas chegam. E é importante você segurar um pouco essa barreira e pedir pras pessoas existirem ao redor dela. Ela é uma cachorra grande, uma cachorra bonita, então é lógico que ela vai atrair. É como essa Elmirazinha, ela é uma cachorra muito fofinha. Esses cachorros mais bonitos e as pessoas se sentem mais atraídos por eles e querem ir lá, querem engajar, querem pegar. Mas é seu papel agora de vogar por ela. Ela tá num processo de aprendizado, onde ela precisa entender quem são as pessoas, o que as pessoas representam. E no seu caso em particular, principalmente por ela ser uma cadela grande, pra quem não sabe, a Nola é dog alemão, então ela vai ser uma cachorra bem grande. É muito importante que ela seja uma cachorra delicada. E pra ela aprender essa delicadeza, ela tem que ver esse espelho das pessoas ao redor dela. Ela tem que ver que é assim que ela tem que se controlar na presença de pessoas. Ela não pode ser impulsiva nem querer ir direto nas pessoas, mas ela tem que estar bem ao redor. Você vai chegar lá, então não tenha pressa e não espere que isso aconteça rápido. Ela é filhote ainda, ela é nova, tá no primeiro ano de vida. Ela tem que viver bastante o conceito de existir, ela tem que criar mais confiança em estar na presença das pessoas, pra que eventualmente ela se interesse e queira engajar um pouco mais. Até porque assim, pense bastante no quanto de engajamento você quer que ela tolere. O que provavelmente você quer, o que todo mundo quer, é que a pessoa chegue, passe a mão nela, faça um carinho nela e ela fique bem. Então, pra isso acontecer, ela tem que primeiro confiar e confiar na presença de pessoas estranhas ao redor dela, pra que ela fique tranquila. Tô acompanhando a evolução da Elmira. Nesse momento, minha maior preocupação é o conforto da Nua. É isso. É isso aí. Você tem que zelar agora por essa fase de aprendizado dela e ter certeza... Tá demorando um pouquinho de carregar, porque na tela aqui aparece pouco comentário, mas eu vou pegar seu comentário inteiro. Mas é importante você mencionar isso, porque quanto mais você zelar pelo bem-estar dela, quanto mais você fizer uma boa leitura e entender que esse é um processo gradativo, mais vantajoso vai ser pra ela. Ela precisa confiar em você. Ela precisa ter certeza que se ela não estiver tão confortável com a presença de uma pessoa XYZ, você vai estar ali pra garantir que a coisa não vai passar do limite. Lembre, o que você não quer é que ela reaja sozinha. É que ela tome pra ela a decisão de intervir. Isso a gente não quer nunca, principalmente com um cachorro grande como ela é. Então tenha certeza de deixar as coisas acontecerem com mais calma, dê mais tempo. Peça paciência pras pessoas e diga, ó, ela vai chegar lá por enquanto. Respeite a presença dela e ela vai respeitar a presença de vocês. Você é uma pessoa muito bacana nesse lado, você sabe treinar bem seus cachorros em casa, você já tem bastante mão nisso aí. Eu sei que você sabe intervir no lado dela. Agora você tem que tentar fazer um pouco disso com as suas visitas. Lembra do que a gente conversava. Engaja a visita com você, afinal de contas a visita foi pra sua casa pra estar com você, com sua esposa, é pra vocês baterem um papo, pra vocês curtirem o dia. E isso é uma coisa importante pra você considerar. Você falou que tá preocupado com a questão dela no pet shop. O pet shop é assim, a mesma coisa que eu fiz com a Gina, tá? De novo, existir no pet shop. Eu sei que o pet shop é um lugar mais confinado, é menor, é mais apertado, tem mais gente, tem mais cachorro. Então o que é que você tem que fazer no pet shop? Existir. Procure um espaço tranquilo, eu sei que vai ser difícil porque ela é grande, mas o que é que ela tem que fazer? Ela tem que entrar, sentar e deitar e ver as coisas ao redor dela. Tente ir no pet shop, não necessariamente no dia que você vai dar banho nela. Às vezes vale a pena você ir outras vezes pra ficar 10, 15 minutos no pet shop, relaxe, deixa ela deitar, deixa ela relaxar um pouquinho, deixa ela ver o movimento e vai embora. Pratique isso mais vezes. Às vezes a gente tem pouca oportunidade de experimentar a questão do pet shop, e a gente acabar fazendo isso só no dia do banho específico, que já tem um pouco mais de estresse, já é o dia que o cachorro vai ser manipulado. Então, experimente ir com ela em outros dias. Pegue um sábado, vá lá, fique 15, 20 minutos com ela, sente, relaxe, bote uma música pra escutar e fique com ela do seu lado, lembre de advogar por ela. O que é que você vai fazer? Você vai ter certeza que é o espaço dela, é o espaço sagrado, você não vai permitir que as pessoas venham engajar com ela e você fica, relaxa, leva alguma coisinha pra você dar e recompensar ela, um pouquinho da ração e vai embora. É isso aí. Ela fica tranquila durante todo o processo, mas tem o problema dos estresse. Pois é, o manejo é isso, entendeu, Daniel? Eu acho que é a história do engajamento de valor. Você pode começar a... Se as pessoas, por exemplo, uma pessoa vai na sua casa, ou você encontra uma pessoa no passeio com ela, ou você tá no pet shop, você tem uma pessoa, é o famoso engajamento de valor. O que ela não gosta? Ela não gosta da aproximação invasiva. Ela não gosta quando a pessoa vem em cima dela e quer mexer nela. Peça pra pessoa esperar, apresente ela pra pessoa, traga ela pra perto da pessoa, sem a pessoa pôr as mãos nela. Deixe ela cheirar a pessoa. Ela vai cheirar, vai se interessar, porque ela é curiosa também. Quando ela cheirar e se interessar, você chama ela de volta pra você e você paga. Então comece a fazer dessa forma. É lógico, de novo, a pessoa aí, na hora, não vai poder fazer necessariamente o que ela quer. Mas é uma forma de você apresentar ela pras outras pessoas. Então veja também o quanto de interesse ela tem na pessoa. Ela não é obrigada a cheirar todo mundo e gostar de todo mundo. Então, você tá no pet shop, tem uma pessoa do seu lado que fala assim, ai que linda, posso mexer? Você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, como ela tá em treinamento, eu vou pedir pra você ficar aqui, eu vou trazer ela mais perto de você. Deixe ela te cheirar e aí você não passa a mão nela. Quando ela terminar de te cheirar, eu vou chamar ela de volta pra mim e vou pagar que esse é um treinamento que eu tô fazendo com ela. Você quer me ajudar? É uma forma de você engajar com ela. Pronto. Então evite um pouco a coisa da mão. As pessoas querem sempre pôr a mão, pôr a mão, pôr a mão no cachorro. Não tenha vergonha de dar outra alternativa pra pessoa. Afinal de contas, de novo, o cachorro é seu, ele é responsabilidade sua. Você falou, o estranho na rua ou em casa, tudo bem, eu intervi, não preciso desse engajamento mesmo, já que eu tô bloqueando. Isso. Mas no pet shop os banhos. Ah, sim. Durante o banho, o que que acontece? É, durante o banho você não tem muito o que fazer, entendeu, Daniel? O que você pode fazer, por exemplo, marcar o banho num dia que não seja tão cheio, que eu não sei se você pode, eu acho que você só pode no dia de sábado, mas o que que você vai fazer? Explique pras pessoas do banho, e eu fiz isso um pouquinho com a Gina quando a gente foi no pet shop. Explique pras pessoas do banho, ó, ela é uma cachorra jovem, ela tá, ela é um pouco insegura na questão de engajamento, então quando você pegar ela pra dar banho, seja mais objetivo. Evite ficar falando com ela, evite ficar conversando com ela, entre, dê o banho, faça com calma se você puder, uma etapa de cada vez, e vai embora. Você não pode intervir também no trabalho do banhista ou da pessoa que vai secar ela, quem vai manusear ela ali. Lógico que vai ser, seria vantagem, Oi Jana, tudo bem? Seria vantagem se você pegasse uma pessoa experiente, que fosse mais calma, mais tranquila. No dia que eu fui com a Gina no pet shop, também a gente conversou com o banhista, e eles tinham o hábito lá dentro de conversar o tempo inteiro com ela, de falar com ela, calma, Lili, não sei o que, eu falei, ó, não fale nada com ela, entre, põe ela na mesa, põe ela na banheira, dê o banho, respire, relaxe, faça o que você tem que fazer, e acabou. É isso, muitas vezes o cachorro precisa ter um pouco mais de objetividade dentro dessa atividade do pet shop, então troca uma ideia com o banhista que dá, que faz o banho a tosar, só o banho dela, desculpa, veja qual horário mais tranquilo, e tente conversar com ele e falar isso. É lógico, ela não tem tanta habilidade social ainda, mas é um processo que ela precisa passar, é um grau de estresse que ela precisa ter, a menos que ela esteja, sei lá, tendo uma certa reatividade com a questão do banho, mas eu não acho que é isso, depois se quiser você faz, a gente pode conversar direitinho sobre esse tema, mas eu acho que você pode começar isso, bata o papo com o pessoal do banho, explique, ela está passando por essa fase, é aprendizada, ela é um pouco insegura, então, reduz o diálogo, fale menos, faça o que você tem que fazer, seja cuidadoso, dedique tempo mais para ela, e faça as coisas devagarzinho, que ela vai. E aí a gente entra, o que o Daniel falou, junta muito com o ponto número 5 que eu ia falar aqui, que é a questão de exposição com a associação positiva, que tem a ver com o engajamento de valor, sim, eu estou fazendo isso, inclusive podem, pedir muita minha ajuda para poder pegar ela por conta do teu nome, é isso aí Daniel, Daniel, você é um cara que sabe o que você está fazendo, fique tranquilo, não fique ansioso, as coisas vão acontecer, um passo de cada vez, e eu tenho certeza que já já, você vai ver as coisas melhorarem um pouquinho, tem canjos mais inseguros sim, e você tem que saber lidar com eles da forma correta, mas banha de novo, é uma coisa que ela tem que passar por isso, e eu tenho certeza que se você tiver um bom diálogo com o pessoal lá, vai ser mais tranquilo, que entra no que eu ia falar agora do ponto número 5, que é a questão da exposição com a associação positiva, o famoso advogar pelo cachorro, esse exemplo que a gente deu, ele até acabou pulando, mas é exatamente isso, banho, é uma coisa que o cachorro tem que tomar, o cachorro doméstico toma banho, não tem para onde correr, por mais que você queira dar de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, em algum momento ele vai tomar banho, o que você pode fazer, no caso do Daniel, que foi um bom exemplo aqui na prática, converse com a pessoa do pet shop, tente marcar o dia do banho, no dia que seja mais tranquilo, que não tenha tanta confusão, e explica para o pessoal, o cachorro um pouco mais inseguro, um pouco mais medroso, dedique mais tempo, relaxe, faça um passo de cada vez, molhe o cachorro, respire, relaxe, passe o shampoo, respire, relaxe, vá com calma, muito diálogo nessa hora é pior, quem tem cães inseguros, que tem uma veia de reatividade, condiciona em seus cães com a focenheira, todos os meus clientes que tem cães inseguros, que tem essa tendência, eu sempre falo do bom condicionamento com a focenheira, porque é importante você manter o profissional, ou a pessoa que vai ter que lidar com o seu cachorro de uma forma mais segura, mesmo que seja um abestrador, um treinador, um profissional que vai trabalhar com o seu cão, é importante todo mundo ter segurança para fazer esse manuseio sem acidente, principalmente na questão do banho, mas essas exposições vão se tornar associações positivas, se esses episódios acontecerem da forma mais tranquila possível, para muitos cachorros o banho às vezes é um estresse, o cachorro às vezes não gosta, tem barulho do sacador, tem barulho do soprador, tem outros cachorros, então assim, o que você pode fazer? Tente criar um espaço para que essa experiência seja a mais benéfica possível, no caso de banho, tente achar um dia que é mais vazio, ou vai de manhã cedo, que normalmente não tem tanta gente, escolha um profissional e converse com ele antes de colocar o seu cachorro para tomar banho. O banho não é a única situação específica para a questão da exposição com a sensação positiva. O exemplo que eu falei também da Nola com o Daniel, dessa coisa da aproximação de pessoas, é um ótimo exemplo também, deixa o cachorro vir, cheira a pessoa, chama o cachorro, você dá a conta, dá 10, chama o cachorro de volta para você, você paga. É uma ótima, é recriar novas experiências. Existem canjos, no caso do Daniel, a Nola é uma cadela que veio filhotinha, não teve experiências ruins necessariamente com pessoas. ela é uma cadela insegura. Alguns cachorros adultos, como o caso do Valente, é um cachorro que veio de um abrigo, viveu a vida inteira num abrigo. Então, teve muito mais contato com o cachorro do que com outras pessoas e tem zero de associação com o ambiente urbano. Então, para ele, tudo que a gente vive aqui, na nossa casa, nas ruas, tudo isso para ele é novo e ele retrai tudo isso. Então, é um caso mais complicado. Toda e qualquer experiência para ele, uma vez que você desce o prédio dele é uma coisa nova. Para essas associações serem positivas, não significa que você tem que recompensar tudo o que o cachorro faz. Não é isso. Às vezes, as pessoas confundem essa ideia. Exposição com a associação positiva é você criar uma nova e boa experiência. Então, por exemplo, no caso do Valente, um passeio para ele. Ele mora com... Na família dele, tem um outro cachorro, o que é exatamente o oposto dele. O Enzo é o cachorro mais para frente, é um cachorro super solto, que até ultrapassa um pouco o limite da... Na rua, ele acaba latindo, se empolga demais com o doido dos cachorros. Primeira coisa que a gente fez lá foi, vamos dividir. Não dá para sair com eles dois juntos. Principalmente... Isso é um ponto importante, principalmente para quem tem dois ou mais cães, você tem problemas na caminhada. Quando você tem dois cachorros com personalidades distintas, que não tem base nenhuma na questão comportamental de treinos, é importante treinar um de cada vez. Então, no início, eles saíam com o Enzo e o Valente juntos e realmente estava sendo muito confuso porque o Valente ficava com medo, retraía, queria se esconder, fugir, e o Enzo queria ir para frente, queria atravessar a rua, queria ver o cachorro que estava passando. Então, você vê dois problemas opostos. Um de um cachorro que retrai para tudo, outro de um cachorro que quer ir para tudo. Então, você tem uma questão muito difícil aí, então, você tem que separar. Quando a gente começou a sair com o Valente sozinho, você vê um cachorro que antes da gente ir para a rua, a gente trabalhou bastante com ele na guia, dentro de casa, ir para o lado da sala, voltar, ir até a varanda, e voltar, e pagando nesse meio tempo, a gente fez a mesma coisa no térreo do prédio. Quando a gente saiu na rua com ele, ele já estava mais tranquilo, mais confiante no nosso manuseio. A Gina falou a verdade, ali ele melhorou muito ainda tomar banho com a focieira, às vezes late quando chega um outro cachorro no local, mas logo para. É isso mesmo, mas no pet shop os banhos precisam manajar durante o banho. Até aí que vejo ela insegura. Ah não, aí você falou assim, mas logo para, até os banhistas, cadê? Estão percebendo a melhora significativa dela. É isso aí Gina, isso aí. A Lily é uma cachorra também insegura, que na verdade é um pouco diferente da Nola, porque a Lily já é uma cachorra que se atravessar o limite dela, ela já vai para te morder, não acho que ela morde, não é o perfil dela, mas se você não presta atenção nos detalhes, é isso. E cara, eu estou muito feliz de verdade, pelo progresso que você esteve com ela, de verdade mesmo. E o caminho é esse, viu? Mas voltando para a questão que eu estava falando do Valente, quando você, quando a gente levou ele para a rua, você já começou a ver ele confiando mais no nosso manejo e mais tranquilo. O que que era necessário para ele? Mostrar para ele que eu vou fazer, o estresse do passeio, se vocês quiserem chamar de estresse, ou introduzir o cachorro para tolerar uma situação que não necessariamente ele considera ideal no início, é necessário, porque o passeio vai fazer parte da vida dele. Mas dessa vez, ele teve um passeio com outra experiência, com outra sensação, não aconteceu nada, ninguém mexeu com ele, ele andou tranquilamente, ele por ser um cachorro mais retraído, ele anda, ele tende a andar mais no seu passo, precisa de poucos ajustes ali na guia, só para sinalizar onde é que ele realmente tem que ficar, mas foi extremamente proveitoso e isso é exatamente o que eu chamo de exposição com associação positiva, é você criar uma boa fundamentação e saber advogar pelo seu cachorro, nesse dia em particular, quando ele estava no elevador, descendo com ele, tinha uma criança e o Valente também é um cachorro bonito e a criança na hora quis, ah, eu posso pegar nele, eu falei, ó, por favor, não pegue nele porque ele está em treinamento, ele é um cachorro um pouco mais inseguro, então vou pedir para você dar mais espaço para ele, e só, a menina entendeu, ficou no espaço dela, conseguiu apreciar ele de longe e ele curtiu muito mais, então foi uma experiência muito mais construtiva para ele, casos como o Valente que são mais extremos, demandam mais tempo, demandam mais prática, essa experiência que a gente teve com ele tem que se repetir várias e várias vezes, graças a Deus ele está com uma família muito dedicada, é um casal que gosta muito, está muito afim de fazer a coisa funcionar, mas se você transformar essas experiências em novos hábitos, é isso que eles vão ser e eventualmente o seu cachorro transiciona para, realmente a rua não é tão ruim assim, nada de mais acontece aqui comigo, eu saio, eu curto, eu estico minhas pernas, eu faço meu exercício e a coisa funciona bem, conforme isso vai acontecendo com frequência, essa vai ser a nova associação, por natureza, não necessariamente aí a gente usou comida na fase da rua, a gente usou comida antes e a gente usou comida depois, mas a experiência em si, a recompensa foi a experiência positiva por si só, então de novo, eu gosto e uso a comida do dia nos treinos, acho que pode ser extremamente benéfica e essencial para casos de cães muito medrosos, mas não é só isso, é recriar as novas experiências e fazer com que o cachorro crie novas associações positivas em cenários que anteriormente eram cenários de mais estresse, então acho que esses são cinco pontos só para a gente recapitular, ponto número um, conceito de existir, ponto número dois, respeito de espaço, ponto número três, comida só nos treinos, ponto número quatro, engajamento de valor e ponto número cinco, exposição com associação positiva, então eu acho que vocês todos que tem cães mais inseguros, se vocês usarem cada uma dessas dicas e aplicarem em cenários específicos e particulares de vocês, vocês vão começar a ver um resultado bem bacana, bem melhor e dediquem tempo, caso de medo, medos, fobias, insegurança extrema, requer bastante consistência e tempo, não se adiantem, não fiquem esperando que tudo vai acontecer em uma ou duas semanas, requer bastante prática, requer bastante tempo, mas eu acho que o lado bom é você entender que cachorro dura muitos anos, e se você for alterando a rotina e for alterando as experiências no dia a dia, isso se torna a nova vida do cachorro, então não precisa contar com o que disso vai acabar, conte com esse meu novo estilo de vida e de repente você vai ver um cachorro florescer e ficar mais confiante, ficar mais forte, mas lembrem de não nutrir o que vocês não querem, trabalhem em criar um cão mais confiante e mostrar pra ele que vocês são líderes fortes, que vocês são pessoas que podem levar eles pra conhecer o resto do mundo com segurança você com tranquilidade, tá bom pessoal? Acho que era isso, eu vou deixar por aqui porque hoje de noite eu tô de volta pra gente fazer nossas perguntas e respostas, quem quiser falar e entrar, falar sobre outros temas, esse e qualquer outro tema, a gente vai bater um papo aqui às oito da noite, de novo, nossas perguntas e respostas aqui e no canal do YouTube também, tá bom pessoal? Obrigado a todo mundo que veio aqui pra essa live, um beijo enorme, a gente se vê daqui a pouquinho, às oito, tá bom? Beijo pessoal!